Você representa a lei, representa a ordem. Quando tem algum perigo, é com você que a gente quer contar. Se tem um acidente na estrada, vocês, os policiais, é que são a salvação. Eu já tô cansado de morrer de medo cada vez que eu cruzo com um de vocês. Vocês conhecem as leis, então tem que seguir também. Senão, como é que vão cobrar dos outros? O que vocês podem dar voz de prisão é até pros engravatados lá em cima. Então quem usa farda tem a obrigação de ter dignidade. E dignidade não tem preço. Ninguém pode comprar. Pra isso eu preciso ter um bom salário. Um salário justo. Então vai brigar por isso. Mas vai brigar com a pessoa certa. Vai brigar com o teu patrão. Quem é o teu patrão? É o governo? Vai brigar com o governo. Eles estão cheios de dinheiro lá. Tem muita roubadeira também. Mas se você é tão ladrão quanto alguns deles lá, você não vai ter cara de lutar e de brigar pelos seus direitos, né? Mas nós não precisamos roubar não, porque nós somos a maioria. Os trabalhadores honestos são a maioria. E se a gente se juntar, a gente vai ganhar essa guerra. Às vezes eu também fico desanimado. Essa roubadeira tira a esperança da gente. Ah, mas o bem tem que vencer, pomba. E vocês, os policiais, têm que se juntar com a gente pra gente fazer o bem vencer. Vocês são os mocinhos do filme de faroeste, pomba. Toda vez que eu tô na estrada e vejo um posto policial, eu não quero morrer de medo. Eu espero me sentir seguro. Eu espero me sentir protegido. E vocês não têm o direito de me tirar essa esperança.